Bate o tambor da nossa paixão, deixa cair suor e lágrima Vem meu amor, vem meu amor, pega a cara da alegria Sou coroado, agora o show vai começar Bate o tambor da nossa paixão, deixa cair suor e lágrima no chão Oh lua, lua, muitas tuas poetas Contemprateado, me encantei Trazendo a luz da liberdade, vestido em ouro, o astro rei Na arte, um retoque de beleza, mais natureza, em tantos mil Divide amarelo, canta mocidade, verde e amarelo é meu Brasil Coloridos, placantes do universo, colorado é magia e sedução Luz de cor que irradia, fililante como estrela, bate forte e coração Coloridos, só cantos do universo, colorado é magia e sedução Luz de cor que irradia, fililante como estrela, bate forte e brilhou Brilhou, 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 bonita lá foi É luz, é luz das trevas, veio cantar Vem ali, hoje tudo é claridade, partirão desde o saco Para o coloreso e resfagar o arroz do mar Da terra, do céu o arco-íris ficou E hoje, hoje a mocidade é corela, sacudindo a passarela Nessa festa nu, vem meu amor, vem meu amor Pega a carona da alegria Sou coroado, agora o show vai começar Parte o tambor, da nossa paixão Deixa cair sua ilha, vem meu amor Vem meu amor, pega a carona da alegria Sou coroado, agora o show vai começar Parte o tambor, da nossa paixão Deixa cair sua ilha, vem meu amor Ó lua, lua, moça foi só essa Com teu prateado, me encantei Trazendo a luz, a liberdade Vestido em ouro, o arco-íris da arte Um retoque de beleza, mãe natureza Em canto de brilho, de gris e amarelo Que anda a mocidade, verde e amarelo É meu Brasil, colorido, quatro cantos do universo Colorado, é magia, e sedução Luz de boca e radia E de noite como estrela, sacudindo o coração Colorido, quatro cantos do universo Colorado, é magia, e sedução Luz de boca e radia E de noite como estrela, sacudindo o coração Brilho, brilho, brilho Brilho, brilho, brilho A poesia, é muitas vezes a certeza Do oito, onde tudo é caridade Partilha e sentar, pra que? Para o mundo, o arco-íris da arte O arco-íris da terra No céu, o arco-íris da arte E hoje, hoje a cocina é aquarela Sacudindo a passarela Essa festa muito, vem meu amor Vem meu amor, pega a carona da alegria Sou coroado, agora o show vai começar Bate o tambor, dá nossa paixão Deixa cair no ar e vai Vem meu amor, vem meu amor Pega a carona da alegria Sou coroado, agora o show vai começar Vai começar Bate o tambor, dá nossa paixão Deixa cair no ar e vai Lua, doa, use. Lua, saltos, començas Com teu frateado Crie-cashe do amor Da liberdade, vestido em ouro Um arco-íris da arte Merçoque de beleza Da inatureza Enquanto de mil Vem meu amor, e é pra mais tarde Verde e amarelo é meu Brasil Colorido, torrado, canto, iluminato Verde e amarelo é meu Brasil